Para saber se os recursos públicos enviados pelo governo federal estão sendo utilizados para melhorar a vida da população, 60 municípios foram sorteados para serem fiscalizados pela Controladoria Geral da União. São fiscalizados os recursos aplicados em programas sociais, saúde e educação, como na merenda escolar, por exemplo. O sorteio é realizado pelo mesmo sistema das loterias da Caixa Econômica Federal. No desta segunda-feira, foram selecionados 60 municípios de todo o país, com até 100 mil habitantes. Os municípios vão ser fiscalizados pela CGU para saber se os recursos públicos federais repassados nos últimos dois anos estão sendo utilizados corretamente. Por exemplo, a gente fiscaliza o programa de farmácia popular, para ver se de fato o cidadão do pequeno município está recebendo esse remédio. A gente fiscaliza os programas de saúde da família, se as equipes estão montadas. O programa da merenda escolar, para ver se a merenda escolar está chegando adequadamente. Então, o nosso foco é em recursos federais e prioritariamente nos programas sociais. O programa de fiscalização por meio de sorteios públicos foi criado em 2003 como uma forma de combater a corrupção. Até agora, mais de 2 mil municípios e recursos superiores a 20 bilhões de reais já passaram por auditoria. A CGU, ao terminar esse tipo de trabalho, ela divulga no portal da internet. Então, o cidadão de cada um desses municípios pode acompanhar o resultado do que aconteceu e do que foi descoberto nesse município. Além disso, se houver irregularidades, nós damos encaminhamento aos tribunais de contas, que têm competência para fiscalizar os municípios, e ao Ministério Público, se for alguma coisa mais grave, alguma coisa que importe em crime ou improbidade administrativa. Então, o cidadão de cada um dos municípios pode acompanhar os municípios de contas,